Oi pra todos. Hoje aqui um vídeo dentro desse tema de notícias do canal, mas na verdade é um vídeo sobre notícias do YouTube. Já tem um tempo que está vindo os rumores de que o YouTube ia mudar a política de monetarização, o que significa quais canais que podem passar anúncios e, consequentemente, os criadores, os donos do canal, são remunerados por aqueles anúnciosinhos de alguns segundos que passam antes do vídeo começar. Agora é um fato que o YouTube cortou a possibilidade de ter anunciantes os canais relacionados a tabaco, dentre outros. Então isso certamente vai mudar a estrutura de alguns canais que falam sobre tabaco no mundo inteiro. Provavelmente o que vai acontecer, o que está se imaginando que aconteça, está sendo muito falado aqui, é que o pessoal vai ter que procurar por patrocinadores. Então eu queria relembrá-los que o projeto Mr. Charuto, o canal do projeto Mr. Charuto, não vai alterar em nada. Porque isso, você sabe, eu já mencionei isso algumas vezes, eu não tenho patrocinador e a monetarização não vai me afetar. A existência ou não dela não vai me afetar, porque por uma sorte, por uma visão que eu tive sem saber os motivos, eu criei a Mr. Charuto Loja, que torna o projeto Mr. Charuto auto-sustentável. Na verdade sustentado por quem consome o conteúdo, que são vocês aí do outro lado. Então eu vou continuar da mesma forma, meu canal não vai alterar em nada, em termos de conteúdo, em termos de frequência, de quantidade de vídeo, nada vai ser modificado por essa decisão do YouTube de alterar lá seus procedimentos, o que quer que sejam suas leis e tudo mais. Eu não vou precisar de recorrer a nenhum tipo de patrocinador, porque na verdade um canal de review patrocinado está colocando uma nova variável na equação. Então eu não vou precisar de adicionar nada, nós vamos continuar como está. Então eu conto sempre com a ajuda de vocês, a participação de vocês, e que vocês se sintam cada vez mais à vontade para sugerir, compartilhar, criticar e principalmente comentar todos os vídeos e trocar informações com a gente. Sempre deixar um comentário falando das suas próprias experiências. E não esqueçam de sempre que possível visitarem a loja para tornar o projeto Mr. Charuto cada vez mais forte. Gente, muito obrigado. No fim de semana vai ter um vídeo novo com review de um belíssimo Charuto. E eu conto com vocês assistindo esse vídeo e fazendo os comentários. Até lá, fumem bem!